Música Pra você ligado na Globo E hoje a gente vai acompanhar um super jogo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio Pra contar pra gente a avaliação que ele faz Dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom As duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo E ganha um arremesso lateral Encarou a marcação Um lançamento Bola bem lançada Comete a falta Nádson Nádson Não passa também pela responsabilidade De quem tem essa posse de bola toda Criar jogadas Claro, claro que passa Esses jogadores vão poder criar alguma coisa de boa Senão fica aquela explicação Que a gente, ah, eles estavam com 10 atrás da linha da bola Faz a bola Faz a bola esticada Abriu pra receber Lá vem bola pra dentro da grande área Eu tô aqui contra o próprio gol 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 Agora não adianta mais Agora eu errei Pronto Eu sei que eu errei Olha como ele errou muito Imagine os dois lados da moeda Caio Ribeiro E aí os companheiros de time olham e falam Você tá de brincadeira, né? Não sei se eles vão falar Que aí ia derrubar demais O moral do rapaz Acho que eles pensam Na hora que ele vê a bobagem A infelicidade, né? De ter jogado gol contra Ele acaba baixando a cabeça na mesma hora É a pior coisa que pode É pior que tomar caneta É você passar por essa situação, Kleber Tenta a jogada Pra dentro Bateu pro gol Tava um pouco adiantado Todos levantaram o braço E o Bandeirinha Também levantou o braço Só que ele tem a bandeira E aí para o jogo Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Posição legal Na observação do Bandeirinha Vem no carrinho Vem decidido E faz o corte Botou na frente Botou bem na frente Tenta partir pro campo de ataque Bateu a bola pro campo de ataque Pintou bolinha na tela Daqui a pouco tem mais gol pra você conferir A defesa tira Deu uma cochilada Perdeu a bola Parte pro campo de ataque Pimpão Faz o cruzamento pra área E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo Fala em jogo pra você Ligado na Globo Começou o segundo tempo Vai na base do lançamento Posição legal Na observação do Bandeirinha Tem um passe de presente Gingou bem Foi pro fundo Deu uma cochilada Perdeu a bola Mas a bola esticada Tava em posição De impedimento Aí tenta a jogada Lá vem bola pra dentro Da grande área Vai e faz o corte Falta marcada Bateu pra frente A bola tá em jogo Fica viva a bola Aí tem que tomar cuidado Pode até arriscar o chute Bateu pra frente Bateu pra frente A bola tá em jogo Faz o corte Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Aí é que é o perigo Caio você é o nosso É você decifra As fantasias As fantasias Arriscou pro gol Gool 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 do CSA Tudo igual de novo 5 minutos que agitaram Mas não mexeram As ideias dos técnicos Não foi egoísta E deu um passe preciso E bolão mesmo No meio da defesa Tava toda desarmada É obrigado a fazer Uma substituição E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Hum Música Música